Não coma pão! Faça essa deliciosa receita para o seu café da manhã. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Para a nossa receita, irei precisar de três bananas. Primeiramente, iremos pegar duas e iremos cortar elas dessa maneira como estou mostrando. Terminando de cortar as bananas, iremos pegar a terceira e iremos amassar ela. Faça na sua casa também. Todo mundo irá amar o resultado. Aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo de hoje. Estamos felizes em saber que os nossos vídeos têm chegado tão longe. Agora, em um outro recipiente, irei acrescentar dois ovos. Irei passar toda a banana que eu amassei aqui para esses ovos também. Feito isso, vamos dar uma breve misturada por aqui em todos esses ingredientes. Essa é uma receita rápida, simples e super fácil para o seu café da manhã. Tenho certeza que todo mundo vai se encantar. Vamos acrescentar logo em seguida duas colheres de sopa de farinha de aveia. E aqui, para dar um sabor especial e deixar a nossa sobremesa com o sabor doce, irei acrescentar duas colheres de mel. Você pode acrescentar duas colheres de açúcar também, mas eu prefiro acrescentar o mel. Vamos misturar todos esses ingredientes. Feito isso pessoal, em uma panela já untada com óleo, irei acrescentar as bananas que nós cortamos no início. Vá acrescentando cada uma delas aqui e organizando na panela. Depois que aprendi a preparar essa receita, só quero fazer o café da manhã desta forma. Depois de acrescentar as bananas e organizar dessa maneira, iremos passar toda a mistura que nós preparamos. Se você quiser dar um toque super especial, você pode acrescentar um pouco de canela em pó também, mas mesmo assim você irá se encantar com o sabor dessa receita de hoje. Simplesmente faça e depois volte aqui e me contar o que você achou. Agora nós iremos ligar em fogo baixo e esperamos cozinhar por alguns minutos. Quando você notar que está dourado embaixo, já está na hora de virar. Para isso estou utilizando um prato para facilitar esse processo. Irei virar e colocar novamente na panela para cozinhar. Vamos tampar e esperar cozinhar mais alguns minutos novamente. Feito isso, o seu pão de banana já vai estar pronto, super delicioso e super fácil de fazer. Essa é uma refeição super nutritiva, perfeita para o seu café da manhã ou lanche da tarde. Você já vai acordar e se deliciar com uma receita nutritiva como essa. Faça muito essa receita na casa de vocês, depois voltem para me contar o que vocês acharam. O sabor é super maravilhoso e eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Deixe a sua nota aqui embaixo de 0 a 10 para eu saber se você gostou ou não. Grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui, fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.